Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, como eu prometi, eu trouxe aí logo em sequência, né? Eu trouxe aí algumas opções, tá? De kits para o dia das mães. Eu mostrei no vídeo anterior as embalagens. Se você não viu, né? Faça aí uma busca aí no Netflix que você vai encontrar as opções aí de embalagens, né? Econômicas que eu utilizo aqui. E agora eu vou apresentar para vocês a maneira que eu embalei, tá? Então, gente, ó, eu já vou começar por esse daqui, deixa eu abrir espaço, por esse daqui que foi aí, ó, um reaproveitamento de caixa, tá? Essa caixa aqui eu não comprei, eu ganhei com um kitzinho, né? Um mimozinho de banho e tudo mais, né? Da minha aluna. Eu achei muito linda essa embalagem, tá? Não sei quanto custa, mas, ó, é uma embalagem feita com um papelzinho cartão e vem esse visor aqui, ó. Achei muito interessante esse visor, tá? E aí, ó, como que eu fiz, gente? Ó, vou mostrar para vocês uma opção aqui para montar os kits, né? De forma econômica e bastante lucrativa. O que que eu coloquei aqui nesse kit? Nessa caixa? Um parzinho de suplá, tá? Desse modelo maravilhoso aqui, coração, tá? Coloquei, ó, dobrei assim, desse jeitinho mesmo que eu tô mostrando, tá? Dobrei, ó, e aí eu coloquei, ó, tá vendo? Tem um aqui dobradinho virado para cá com a etiqueta, esse daqui eu coloco viradinho para lá, tá? Então, ó, fica assim com a etiqueta e tenho aqui, ó, dois porta-copos que compõem aí o joguinho. Então, ó, como são dois suplás, dois porta-copos. Se fosse um suplazinho, né? Se você vai vendo fazer kit de, com um suplá, também é bacana, mas aí essa caixa se tornaria grande demais e aí eu tenho aquela opção ali, tá? Então, ó, aqui eu tenho os dois porta-copos, tá? E junto eu coloquei o meu cartãozinho de visita. Como se trata aqui do crochêzinho, eu então coloco junto, ó, o meu cartãozinho, explicando, ensinando aqui como cuidar do seu crochê, tá? Então, vai juntinho aqui na caixa, faço aqui, ó, tampo aqui direitinho, né? Posso colocar aqui uma fita adesiva para selar aqui, né, ó? E esse kit aqui, ele já tá pronto, gente, prontinho, tá? Vai ficar prontinho aqui já para entregar. Esse kit aqui, ele não tá na minha pronta entrega hoje, tá? Com essa caixinha. Esse aqui vai ser também uma doação para a igreja, tá? Então, ó, tá? Esse kit maravilhoso, mas eu posso, né, fazer também outros kits, só que aí eu vou utilizar outra caixa, tá? Vai ser essa daqui ou aquela do papelão que eu mostrei, né? E aí, ó, fica assim, mas olha só, aqui a dica é reaproveitamento de embalagem, tá? E aí, gente, vocês viram, né, o pano de prato, os panos de prato que eu havia feito, né, para fazer uma doação e, olhem só, aqui tem um, dois dos que eu fiz no sábado, tá? E o terceiro está aqui na mesa que eu vou dobrar junto com vocês para mostrar de que maneira eu faço, né, de que maneira eu coloco aqui nessa embalagem. Essa embalagem ainda me sobrou um espaço aqui, vocês estão vendo? Mas é porque essa embalagem, ela cabe dois panos de prato, então eu posso colocar kitzinho com dois paninhos de prato, tá? Mas um também, ó, fica bem legal, tá? Ele não vai ficar bagunçado aqui dentro nem nada, tá? Fica bem legal. E, ó, coloquei o meu cartãozinho, tá? E ficou assim, então eu fiz, ó, uma, duas, tá? Também vão para a doação. Uma, duas, mas quando eu vou para a feira, para as exposições, né, e em breve eu estarei indo em nome de Jesus, é, eu levo daquele jeito, tá? Da outra vez que eu fiz a feira, eu expus assim, ó, vocês imaginam, imaginem só, isso aqui na sua mesa, tá? Isso chama muito atenção, eu acho até que chama mais atenção do que quando o pano está ali no plástico, assim, em cima da mesa, porque tem volume, né? Então, acaba que, é, o cliente, ele de longe já avista ali, ó, essa pilha aqui, ó, que bacana, né? Fica bem legal, ó, tá vendo? Fica bem bonitinho mesmo e fica aí como uma forma aí de opção para vocês. Como eu disse no vídeo das embalagens, é, a cada 10, mais ou menos, né, 10, é, essa embalagem aqui de acetato, a cada 10, nesse tamanho eu pago 7 reais, então sai a 70 centavos, tá? E tem menores também, tá? Então, é porque hoje eu não tenho a embalagem menor que eu coloco um paninho de prato, ele fica, né, mas é mais compacto, é o ideal para colocar um paninho de prato. E esse aqui seria o produto para dois, tá? Só que como eu vou fazer essa entrega hoje lá na igreja, eu vou usar essa embalagem mesmo que eu tenho, porque aqui para mim ainda é sábado, dia 23 de abril, e é feriado, então não tem nem como eu sair para estar comprando. E aqui, gente, eu tenho um kit, olha só como é que fica legal, é a mesma embalagem, ó, o mesmo tamanho, tá? Sendo que aqui tem três peças, eu vou agora mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Essas embalagens aqui, como eu montei. Aqui eu tenho três, é, descanso de panela ou mini suplá, né, se você quiser falar assim, suplá para chá. É, gente, ó, esse modelo aqui é o modelinho flor, já já eu mostro, aqui tem três peças, e olha que kit legal, tá? Cada mini suplá eu vendo a R$10,00 também. Só que quando eu faço o kitzinho assim, ó, a cliente, para estimular que a cliente leve, né, três peças, né, eu vendo a R$25,00 esse kit. Então, unidade 10, 3 por R$25,00. Do mesmo jeito que eu faço também nos panos de prato. A unidade é 10, kit com três panos de prato R$25,00 e kit com sete panos de prato, agora eu coloquei no valor de R$55,00. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, eu deixei um paninho de prato, tá? Para dobrar junto com vocês, e eu tenho aqui o plástico. Por quê? Por quê, gente? Caso vocês não tenham, né, a embalagem aqui de acetato, você vai colocar o seu paninho de prato dentro do saquinho e tá bom também, tá? Fica maravilhoso. Porém, hoje eu trago aqui para vocês, né, a sugestão de estar utilizando a caixinha de acetato, a caixinha aqui, ó, de papelão, tá? Então, como que eu faço, gente, ó? Eu dobrei aqui, né, dobrei ao meio, dobrei novamente, e aí agora eu faço assim, ó, dobro três vezes, ó, uma, duas, né, e aqui, ó, três, ficam três vezes, na verdade eu dobro duas, né, ó, uma, duas, mas aí me forma aqui, ó, três camadinhas, tá vendo? E aí, dessa forma, de um lado vai ficar a estampa, do outro lado o seu crochê, olha que legal. E como que eu coloco na embalagem? Eu coloco assim, ó, a embalagem, ela vem com um frisozinho aqui, né, ó, tá vendo? Impresso, então essa parte aqui eu sei que é para o fundo. Aí eu deixo assim e eu coloco o meu crochê virado para cima, é uma opção minha, tá? Eu posso colocar ele assim, ó, embalar a estampa para cima, mas eu gosto de colocar com o crochêzinho aparecendo, então fica assim, ó. Aí eu posiciono ele aqui, tá? Não coloco a instrução de lavagem, porque não é somente crochê, paninho de prato, né, então a cliente, ela sabe como lavar direitinho, e aí eu fecho. Essa embalagem, ela vem com um botãozinho, né, como se fosse um botãozinho, que é só você, ó, clicar, já embalou. Mas se você quiser, você também passa uma fitinha aqui, ó, para ter mais segurança, como eu passei aqui, tá? Uma fita adesiva, e fica legal. Para selar aqui, ó, para dar o acabamento, né, o toque final, eu venho com um pedaço de barbante. Ó, o meu interesse é que o meu crochê apareça, tá? Meu barradinho, mas se você quiser, você também pode, ó, virar e deixar a embalagem, a estampa aparecendo, tá? Então no fundo tem a estampa. Ó, eu venho aqui com um pedaço de barbante, sobrinha, tá, gente? Gente, ó, coloco, uso sempre uma cor única, né, eu embalei todos aqueles ali com o mesmo fio para não ficar uma coisa muito colorida. Aí eu venho com o meu cartãozinho de visita, ó, dei um nó, venho com o meu cartãozinho de visita que eu já furei, passo aqui, ó, olha só que legal, ó, mas se você não tiver cartãozinho de visita, faz um cartãozinho à mão, tá, ou aquela opção das tags, né, que você recorta em formato de coração, florzinha, e fica bom também, tá, gente? Ó, olha só que charme, né? Então aqui a cliente vai levar um paninho de prato, esse daqui no caso, né, a R$10,00, dentro de uma embalagem já presenteável, é só chegar e entregar, e ó, essa embalagem, como eu falei, cabe dois panos de prato, então, eu posso também, ó, colocar assim, ó, de um lado vai aparecer a estampa, do outro lado eu coloco de outro jeito, né, para ficar um lado crochê, um lado a estampa, ou se você quiser mostrar, não o seu crochê, mas a estampa, quer que a sua cliente já veja, né, qual é a estampa que ela está levando, então deixa para fora, tá, então, de um lado e de outro vai ter ali, ó, a estampa, tá, viradinha, não vai precisar nem abrir, né, e mais um detalhe, se você trabalha com todos os panos de prato da mesma marca, tá, é bacana você deixar um abertinho na sua mesa, tá, coloca lá dentro de um saco, porém deixa ele abertinho, porque se a cliente quiser saber a qualidade do seu pano, você não precisa abrir todas as embalagens, tá, ela já vai escolher pela estampa, né, vai ficar mais ou menos assim, ó, sendo que da mesma, dentro da mesma embalagem, tá, de um lado uma estampa, ah, é a vaquinha, do outro lado aqui, ah, são as frutas, entendeu, na mesma embalagem, e aí, para ela sentir, para ela tocar naquela, naquele pano e saber a qualidade, você deixa um na sua mesa, né, uma mão ali, né, para que ela veja, tá bom? E aí, ó, formei aqui mais um kit, bacana, né, ó, muito top! E por último, eu vou arrumar aqui, ó, rapidamente, tá, o kit aqui dos porta, porta, descanso de panela, no caso, ou, gente, isso aqui também vira um, deixa eu pegar aqui, gente, que eu gosto de mostrar, né, um mini suplá, um suplá para chá, gente, ó, Esse aqui é o modelinho, bora lá, gente, aqui, ó, o modelinho flor, tá, que pode ser descanso de panela, tá, tá do lado avesso, descanso de panela, ou você utilizar aqui como mini suplá, tá bom? Fica muito legal também. Então, gente, tive que pausar aqui, ó, que acabou de chegar aqui, ó, Mais uma comprinha minha, tá? Então, vamos lá, gente, aqui eu tenho o mini suplá, né, o suplá para chá, tem videoaula aqui no canal, tá, gente, dessa peça aqui, tá como suplá flor, modelo flor, né, onde você pode fazer de vários tamanhos, dessa peça aqui. Então, vamos lá, aqui eu coloco, ó, dobro assim, bem fácil, tá, Você vai dobrar aí da maneira que você achar melhor, e, ó, eu faço assim, ó, Ficou assim, aí eu venho com o outro também, E embalo, coloco aqui dentro direitinho, Eu vou ocupando aqui todo o espaço, Para que o meu produto, ele não fique sambando aqui dentro, tá, Eu não gosto, eu gosto que ele fique bem compacto. Vou deixar esse aqui, ó, que tem esse diferencial, do verdinho, Para ser a primeira peça. E aí, ó, eu venho aqui, e coloquei, Beleza! Como isso aqui é um crochêzinho, né, pecinhas de crochê, Então, aqui dentro eu já coloco, ó, a minha instrução de lavagem, Vou fechar direitinho, e, ó, vou passar a minha fitinha. Olha, gente, isso aqui pode parecer, assim, besteira, Ai, poxa, mas isso aqui chama muito a atenção, Quando você vai expor as suas peças, tá? Porque na correria nossa aí do dia a dia, Muitas pessoas, né, principalmente quem tá expondo aí na rua, né, Elas querem praticidade. Então, quando elas chegam na sua banca e tudo mais, E elas já vêm, assim, o kit pronto, prontinho, Elas não vão ter trabalho algum, não vai precisar embalar, Correr atrás de saquinho de presente, nada, Desse jeitinho aqui, ela já pode presentear quem ela deseja. Gente, isso chama muita atenção, e tem um diferencial muito grande, tá? Então, ó, kits, opções aqui, eu trouxe hoje aqui, Opções aqui para o dia das mães, ou para qualquer outra data, né, gente, ó. Então, olha só que legal, tá? Aqui eu trouxe algumas sugestões, claro que existem outras, né? Mas vejam só, bem legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Comentem aí o que vocês acharam, tá, dessas sugestões aqui de kits, tá? Espero que vocês tenham gostado, olha só, tá? Você que chegou aqui por agora, já se inscreva no canal, Deixe o seu sininho ativado, para não perder nenhuma diquinha aqui. Beijos, beijos, fiquem todos, e se inscrevam, né? Fiquem todos com Deus, e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!